Podes deitar no corda rosa, se quiseres. Esta máquina contra os garrafos feróricas. Tu mesmo devia ter ligado a grama, mas está para montá-la toda, está toda desmontada e não estive para cima. Depois de ligar o fio para fazer um escarque. Onde costumam usar o fio? Costumam. Ah, já está a filtrar, não é isto? É só para não dar nenhum. Para poder existir, porque não há nada que entrar para mim. É. Porque esta tuneleira tem... Temos por aí. E se fosse ligar a magnia fica na minha última. Tchau. 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 Tchau.